Meu caro, isso é possível. Eu conheço alguém assim, alguém sem o peso da memória, alguém totalmente explodido no momento. É como se o chão tivesse se aberto sobre os meus pés, como se estivesse tudo no ar, tudo sem sentido, sem nexo, o que me faz sentir-me desencontrado, confuso. No entanto, quando olho à volta, vejo que está tudo aí no lugar, como sempre esteve, e nada está sendo ameaçado, tudo dentro da normalidade. Para tentar escapar desse sentimento de desconforto, às vezes me entusiasmo por uma coisa ou outra coisa, mas nenhum desses ânimos se sustenta e eu logo caio novamente no vazio. Da mesma forma, tenho as reações mais chance na tentativa de reconhecerme. Percebo, no entanto, que essas identidades já não estão funcionando mais para mim, já não me reconheço nelas. O desafio é aprender a acupar todo o espaço que se abriu dentro de mim, a me ver desde um outro ponto de vista, a ganhar uma nova identidade. Sou Deus com todos os seus atributos, mas como se faz isso? Coragem! Vi um templo belíssimo, com um longo jardim e passarela, um homem ou uma serpente ao lado, sentado, tudo muito limpo e sublime. Os homens podem, poderiam transformar o mundo inteiro em locais sagrados. E lá, no fundo, no santuário, a deusa. A deusa viva, dançando, dançando freneticamente, em meio a um fogo de horror e gozo. A deusa dançando em gozo. E ali era a própria morada iluminada do templo crepitando. Constante creptar. Areia que se desloca. A deusa parece dançar com mais vigor agora. A experiência do tempo parece intensificar-se. Aproxima-se o momento do grande gozo. O que me espanta é que a maioria acredita no jogo que está jogando. Não percebe que se trata de um imenso teatro, de um deus. Nada maléfico que apenas está nos dando pistas para sair do seu labirinto. Inclusive, todos me fornecem pistas para sair do labirinto. Todos e tudo. Poderíamos ter cinco sexos em vez de dois. Poderíamos ter mais idades de vida ou menos. É aqui onde eu queria chegar. Não quero ser útil. Não quero produzir. Quero apenas ser e amar. Apenas amar. A verdade é que sempre aspirei à derrota. Sempre busquei a derrota. Flertei com o fracasso. O fracasso sempre me seduziu. O fracasso como método de assésio. Peixe arrediu. Criatura das profundezas e das madrugadas. Conformada com amores apenas prometidos. Países maravilhosos para não serem visitados. Vida apenas se for inversas. Essa sou eu. Meu querido, durante as noites tenho tido sonhos que revelam o mundo interior. Que descolam a identidade do corpo. Que me mergulham no que há aquém da linguagem. A parte também é infinita. Porque o todo é infinito. Ao invés de nada, tudo. Tem muita visceralidade. Uma visão do fenômeno poético vinculada. A decomposição escatalógica da linguagem. De vez em quando é bom andar na corda bamba. Viver é passar por um intestino. As luzes douradas. Fogaréu azul. Não dá para fazer mais nada. Tenho certeza que algo existe em mim. Só não sei se esse alvo sou eu. Sou, em essência, alguém? Ou sou apenas um lugar? Um ponto de confluência de palavras e corpos? Meu carro parado no acostamento da estrada, movimentada, me provoca uma angustiante sensação de movimento. Passa pelas coisas ou são as coisas que passam por mim? Me atravessam? Atraverso? O que em mim é? Imagina a Mariana, por exemplo. Ela está lá, sendo a Mariana. Para mim, ela só existe de vez em quando. Quando, por alguma razão, me lembro dela. Para ela, ela existe o tempo todo. Para mim, eu existo o tempo todo. Mas, e se eu conseguir existir para mim, como a Mariana existe para mim? Ou, como eu existo para a Mariana, de vez em quando? Então, quando sair da sala, por exemplo, onde sou eu para os outros, e for ao banheiro, no banheiro, serei apenas nada. Um ser mijante. E se fizer desses intervalos minha vida? E se eu alternar sempre, sendo e não sendo? E se eu carregasse o rosto no bolso? O desejo é minha bússola. Nosso único norte do desejo.